Vou beijar a sua boca Saio pra balada pra te encontrar Se me ver com os meus amigos, fica provocando Toda sensual fica me paquerando Você tá me filmando, sei que você tá querendo Rebolando até embaixo, tô enlouquecendo Eu tô chegando junto, não aguento mais Pedrinho e Kim, vou lá mostrar como é que faz Vou beijar a sua boca, depois a barriguinha Vou subir, me vou descendo até você ficar doidinha Sussurro no vidinho, beijo seu pescocinho Você vai enlouquecendo esse meu jeitinho Menina, se eu lendo a do bem, não quer se eu fico doido Saio pra balada pra te encontrar Se me ver com os meus amigos, fica provocando Toda sensual fica me paquerando Você tá me filmando, sei que você tá querendo Rebolando até embaixo, tô enlouquecendo Eu tô chegando junto, não aguento mais Pedrinho e Kim, vou lá mostrar como é que faz Vou beijar a sua boca, depois a barriguinha Vou subindo, me vou descendo até você ficar doidinha Sussurro no vidinho, beijo seu pescocinho Você vai enlouquecendo esse meu jeitinho Vou beijar na sua boca, depois a barriguinha Vou subindo, me vou descendo até você ficar doidinha Sussurro no vidinho, beijo seu pescocinho Você vai enlouquecendo esse meu jeitinho Vou beijar na sua boca, depois a barriguinha Vou subindo, me vou descendo até você ficar doidinha Sussurro no vidinho, beijo seu pescocinho Você vai enlouquecendo esse meu jeitinho Vou beijar na sua boca, depois a barriguinha Vou subindo, me vou descendo até você ficar doidinha Sussurro no vidinho, beijo seu pescocinho Você vai enlouquecendo esse meu jeitinho